Olá, gente! Sou a Dagmara Landin, Miss Fiel e B-Motion 2019, e tô aqui hoje pra fazer um tutorial de automaquiagem pra vocês. E sim, eu estou tão surpresa quanto vocês, porque a maquiagem que eu sei fazer em mim mesma é aquela maquiagem pra sobreviver. Então, quem não sabe se maquiar, faz o quê? Uma maquiagem leve. E é isso que eu vou me propor a fazer. Vou fazer uma maquiagem leve, pro dia a dia, então é uma coisa bem simples. Vamos lá? Primeiro, eu vou começar com essa base HD. Ela é multiuso, perfeita pra base, contorno e corretivo. Vou usar esse pincel aqui, próprio pra base, da B-Motion. A base, eu já testei, claro, é bem fácil de passar, porque ela é muito leve, então ela se espalha muito fácil no rosto. Deposita uma quantidade de base no rosto e vem espalhando com o pincel, com movimentos pra baixo. E o efeito que dá realmente é um efeito completo. Você percebe que tem o efeito da base, do corretivo e também do contorno. Pra sombra, eu escolhi essa palheta degradê, marrom. Como eu quero fazer uma maquiagem pro dia, um pouco mais leve, ela foi a melhor escolha. Primeiro, eu vou espalhar o dourado por toda a pálpebra. Ele vai dar esse efeito de leve cintilância. Olha só, que brilho maravilhoso. Bem poderoso. E vou dar uma esfumada com esse marrom acobreado aqui na pontinha. Ele vai dar continuidade no iluminado, mas num tom um pouquinho mais escuro que o dourado. Como já tá bem iluminado, mas eu quero clarear essa área superior aqui, eu vou usar o palha opaco. Próximo passo é a máscara de cílio 2 em 1 com óleo de argã. Tem a modalidade pra alongar e pra dar volume. Como eu já tenho o volume nos meus cílios, eu vou usar a modalidade que vai dar uma alongada. Pra dar aquele olhar mais marcante, eu vou usar o lápis ultra black. Eu já percebi que quando eu passo o lápis na parte inteira dos meus olhos, aqui embaixo, eu fico com o olhar muito caído. Então, eu criei uma tática de deixar o meu olhar mais levantado. O que eu faço? Eu passo o lápis somente do meio pra trás. E aí depois eu dou uma esfumada. O efeito que dá esse aqui, vocês podem perceber, dá um levantado no olhar mesmo. E esse lápis é maravilhoso, ele é bem macio. Basta você passar uma vez que já vai marcar. E agora, pra garantir aquele acabamento natural uniforme, eu vou usar o blush soft mineral. Além de ele ser lindo e deixar um iluminado, deixar um aspecto natural, ele tem um toque muito leve, bem aveludado. Então, é muito gostosinho de passar. Agora, é a hora que a mulherada se empolga. Hora do iluminador. Eu vou usar esse iluminador aqui de alta fixação. Vocês vão ver o efeito fenomenal que ele dá. Agora eu vou finalizar com o meu batom líquido super mate. Essa é a parte que eu mais gosto da maquiagem, porque eu amo minha boca. Eu acho que foi a coisa mais bem feita que meu pai e minha mãe fizeram em mim. Então, eu fiz essa make não muito carregada pro dia e com batom forte sim, porque nós podemos tudo. Eu fiz essa make. Você faz?